A nossa equipe de reportagem do portal ITV CM7 Brasil já encontra aqui no bairro Armando Mendes, zona alerte da cidade de Manaus, onde a gente acompanha exatamente uma reintegração de posse, onde você vai vendo aqui tratores, também a presença ali de policiais militares do choque, também da ROCAM, Rondas Ostensivas Cândido Mariano, você vai vendo ali a cavalaria também, e a gente vai mostrando aqui tudo em tempo real, onde acontece essa reintegração de posse nesse momento. A nossa equipe de reportagem do portal ITV CM7 Brasil tem exatamente essa visão, porque a gente exatamente precisou andar muito para poder a gente chegar aqui nesse local, gente. E nesse momento vai acontecendo a reintegração de posse aqui na cidade de Manaus, no bairro Armando Mendes, na zona alerte da cidade de Manaus, capital do Amazonas. A nossa equipe de reportagem vai levando detalhes para vocês, né? Você que acompanha o nosso trabalho, sejam todos bem-vindos, gente. A gente vai mostrando aqui, nesse momento, ali vão fazendo, ali vão usando ali um trator, exatamente onde vai quebrando, né? Casas, as pessoas vão exatamente tirando o que elas podem, né? Saco de cimento, você vai vendo aqui crianças, inclusive, tirando aqui o que elas podem nesse momento, gente. Também ali, a gente vai vendo ali o rapaz ali carregando uma máquina de lavar, enfim, gente. É muitas coisas que eles vão fazendo a retirada. A nossa equipe de reportagem leva para vocês essas informações. Muito bom dia a todos vocês que estão acompanhando a nossa transmissão. De longe, a gente vai acompanhando essa situação onde acontece uma reintegração de posse aqui na cidade de Manaus, no bairro Armando Mendes, na zona alerte da cidade de Manaus. Por aqui, gente, a movimentação aqui é intensa, como vocês podem acompanhar nas imagens. A nossa equipe de reportagem leva para vocês essas informações. O rapaz vai tirando ali a ferragem da casa que, posteriormente, ele ia construir. Gente, o que chama atenção é exatamente que muitas crianças estão aqui, né? Como vocês podem acompanhar nas imagens, a nossa equipe de reportagem do portal ITV CM7 Brasil mostra para vocês essa reintegração de posse desde as primeiras horas de hoje aqui na cidade de Manaus. A nossa equipe de reportagem vai levando para vocês essas informações. Não esquece de curtir, comentar e compartilhar a nossa transmissão, que tem sempre como objetivo manter você bem informado de tudo o que acontece em nossa cidade de Manaus. Tá aí, gente. Você vai acompanhando. Nesse momento, pessoas estão sendo obrigadas a saírem aqui do local. Você que está chegando aqui com a gente, sejam todos bem-vindos. A gente mostra para vocês essa situação onde uma reintegração de posse acontece, nesse momento, aqui, exatamente, no bairro Armando Mendes, na zona leste da capital do estado do Amazonas. Não esquece de curtir, comentar e compartilhar o nosso material, que tem sempre como objetivo manter você bem informado de tudo o que acontece na nossa cidade de Manaus. Dá para passar por aí? Aqui, a gente tem essas imagens, a gente mostra para vocês exatamente, aqui, né? Exatamente essa situação. Eitaço, dá para vir por aqui, Taço? Mais aqui na frente, que tem umas imagens boas aqui, para mostrar mais perto. Você que vai acompanhando a nossa transmissão, vamos, nesse momento, mostrando para vocês essa situação, desde as primeiras horas de hoje, acontece exatamente essa reintegração de posse aqui na cidade de Manaus, capital do Amazonas. Bairro Armando Mendes, zona leste da cidade de Manaus, onde aqui acontece, nesse momento, a reintegração de posse aqui, gente. Olha aqui, desse outro lado, nesse outro lado, acontece exatamente a reintegração de posse, é como vocês podem acompanhar nas imagens. Ali, gente, muitos policiais militares da ROCAM, Rondas Ostensivas Cândido Mariano, também policiais do choque, como vocês podem acompanhar nas imagens. A gente tem dificuldade de chegar do outro lado, devido a passar um engarapé aqui, como o Taço mostra para vocês nas imagens. Mas a equipe do portal ITV CM7 Brasil mostra para vocês, em detalhes, exatamente essa reintegração de posse que acontece, nesse exato momento, aqui no Armando Mendes, na zona leste da cidade de Manaus. Você que está chegando aqui com a gente, sejam todos bem-vindos. Muito prazer, é um prazer ter vocês na nossa companhia. Lá em cima, você observa que os tratores estão quebrando tudo, gente. Estão quebrando tudo, como vocês podem acompanhar nas imagens. Lá em cima ali, os tratores estão quebrando tudo, como vocês podem ver aqui nas imagens. A gente está exatamente em um espaço muito longe deles. A gente está exatamente acompanhando de longe, até porque tem um engarapé aqui que acaba nos impedindo de chegar lá do outro lado, gente. Mas, nesse momento, acontece a reintegração de posse aqui neste local. A nossa equipe de reportagem manda, leva para vocês essas informações. Eu quero agradecer a todos vocês que estão participando aqui na nossa transmissão. Gente, o local aqui é de difícil acesso. Difícil acesso. Você vai acompanhando aqui, gente. São imagens ao vivo. Você que acompanha sempre o nosso trabalho. Sejam todos bem-vindos. A gente mostra para vocês exatamente a reintegração de posse que acontece neste momento, gente. A gente tem essa dificuldade de chegar do outro lado devido a estar acontecendo a reintegração de posse. A Isabel Souza, portal ITV-CM7 Brasil. Ingressando quando as terras estão cercadas, as de mata não parecem os donos. Quando limpa e aparece. É muitas pessoas participando aqui. A gente leva essas informações. O Paulo Henrique participando aqui com a gente. Essa reintegração de posse acontece neste momento. Exatamente aqui no Armando Mendes, na zona leste da cidade de Manaus. A gente vai mostrando para vocês essas informações. Não esquece de curtir, comentar e compartilhar o nosso material. Vou exatamente chegar aqui. Vou tentar passar para o outro lado. Segura aí, meu parceiro. Vamos lá. Estou de sapato liso aqui, mas vou tentar passar para o outro lado aqui. Vamos lá. Porque é difícil. Olha o firma aqui, tá? O firma aqui, ó. Aí começa a balançar tudo, meu parceiro. Deixa eu passar aqui. Valeu, garoto. Obrigado, mano. Nesse momento, a gente vai mostrando para vocês exatamente a reintegração de posse que acontece nesse momento. É lógico que a gente precisa... Me filma aí, Taz, por favor. Aqui, ó. Eu estou do outro lado aqui. A gente não tem... A gente não pode ter acesso. Chega mais próximo, né? Como vocês podem acompanhar. Mas aí, o portal ITVCM7 é isso, gente. É mostrar. Eu atravessei aqui, se eu era perto. Tá bom, mostrar aí, Paulo. É... Taz, por favor. A gente precisou atravessar aqui uma árvore que tem aqui. O colega me ajudou. E a gente vai mostrando essa situação. Tá aqui, gente. O portal ITVCM7 do outro lado aqui. Acompanhando... A reintegração de posse que acontece nesse momento. Do outro lado, a gente vai mostrando para vocês exatamente essa situação. O Tácio está do outro lado ali. Eu precisei atravessar aqui o rio. E agora, muito fogo. Muito fogo mesmo. E aí, os policiais começam a me ver, começam a se comunicar entre eles. Aqui, nós estamos fazendo um trabalho. Um trabalho de cobertura mostrando essa situação. Onde aqui, ó. Pessoas moravam. Pessoas precisaram sair às pressas. Exatamente porque aqui tem um proprietário dessa terra. E aí, gente. O que acontece? Na manhã de hoje, aconteceu exatamente essa reintegração de posse de terra. A nossa equipe de reportagem leva para vocês essas informações. São informações diretamente aqui do Armando Mendes, na zona alerte da cidade de Manaus. A gente quer agradecer a todos vocês que estão participando na nossa transmissão. Muito fogo aqui, gente. Inclusive, muito quente aqui desse outro lado. Como vocês percebem nas imagens do Tácio Pierre, a presença também de crianças aqui, gente. Crianças aqui no local. A gente vai... Estão me chamando para aquele outro lado ali, tá? Se eu não sei se o microfone vai chegar exatamente até lá. Você que está chegando aqui... Porque o microfone vai acabar ficando sem sinal. Né? Sem sinal. Tem que vir aqui com a gente, mano. Pede para eles virem aqui com a gente aqui. Gente, o Tácio Pierre, ele está do outro lado. Está do outro lado. E aí é o seguinte. Somente quem exatamente precisou atravessar aqui o Igarapé que tem acesso a essas imagens. Está aí, gente. É uma situação realmente extremamente delicada, onde pessoas estão sendo retiradas aqui do local. Está aí, gente. É uma situação realmente muito complicada. A gente está do outro lado. Do outro lado. Se a gente perder o sinal de imagem aqui, na verdade, de áudio, você já sabe. Vê, porque o microfone tem uma certa distância, né? Mas aí as pessoas estão aqui nesse momento. Amigo, fala para a gente. Vocês estão sendo retirados daqui. Como é que foi essa situação? Vocês foram notificados? A gente acordou aqui e o negócio começou a pegar fogo aí, mano. Esse cara não deixou nem tirar as coisas aí, ó. Quebraram tudo aí, ó. Não teve notificação de nada, não. Nem mostraram documento, de nada. Seis horas da manhã. Seis horas da manhã, eles estavam aí tudinho aí, tudo para fora. Uma situação realmente desesperadora para vocês, né? Cheio de criança aí, ó. Cheio de criança e filho, mano. Tudo dormindo. As crianças aí, nós precisando aí, agora nós vamos morar na rua aí. Não tem nem casa para nós morar, pô. Nós estávamos morando alugado. Deixamos aluguel para vir para cá, ó. E agora onde nós vamos morar, pô. E as crianças tudo aí. Para comprovar que a terra dele, a terra, a terra não tem nem documento. Nós falávamos que ela mostra o documento. Só mostrou o mandato aí, mas não tinha documento para dizer que a terra era deles. Aqui todo mundo sentia para onde? Todo mundo aí, chegaram agredindo aí a mulher grávida aí, ó. As crianças aí, ó. E me empurrou, empurrou minha irmã. Você está grávida? Estou grávida, de seis meses. Aí não deixou nem nós tirar nossas coisas. Já está aí, ó. Pode ver, cama, geladeira. Tudo eles estão tirando. Tudo, tudo, tudo que eles quiseram. Não deixaram. Eles foram tirando essas coisas aí, ó. Foram jogando tudo aí. Os pessoal que deram o melhor para conseguir as coisas aí, ó. Eles foram tirando as coisas. A mulher foi mal para tirar as cordeiras. Eles deixaram. Fala as cordeiras lá, ó. Agora eles não querem deixar. Agora eles não querem tirar as cordeiras. Agora eles estão comportados quietinhos. Agora eles estão quietos porque vocês estão aqui. Agora eles estão quietos. Agora eles estão pagando de doido aqui. Eles tiraram as cordas, mano. Tacando bala de borracha, esplê de pimenta. Um monte de criança aqui. Nós tivemos que tirar as crianças mais pressa por causa do que o esplê de pimenta estava atacando muito. Meu Deus. Olha, gente, é uma situação realmente muito complicada. A gente quer agradecer a todos vocês que estão participando aqui na nossa transmissão, gente. Muitas pessoas participando aqui com a gente. E agora eu vou atravessar para o outro lado. É uma situação realmente extremamente complicada. De um lado tem o pessoal da ROCAM, Rondas Ostensivas Cândido Mariano. Também o pessoal da CHOC, gente. E a nossa equipe de reportagem atravessou, precisou atravessar aqui, ó. Exatamente para a gente ir para o outro lado para mostrar para vocês de perto. Uma situação complicada. A gente vai mostrar aqui. Eitacio, filma aí, Itacio, por favor. Olha o que a gente passa, gente. A dificuldade do dia a dia. Exatamente para mostrar para vocês o que a gente passa no dia a dia. A dificuldade realmente é muito grande. A gente tem dificuldade de passar por aqui, ó. Essa invasão está acontecendo do outro lado. E a gente vai mostrando para vocês. Meu parceiro, me ajuda aqui, meu parceiro. Pensou se eu caísse aqui? Obrigado, Manão. Vamos lá. Olha a situação aqui, ó. Não vai me jogar. Está aí. Valeu, meu parceiro. Obrigado, Manão. Está aqui, ó. Obrigado. Gente, a gente precisou atravessar esse local aqui. É meio complicado. Aqui, ó. Está aqui o pessoal aqui. A gente já ouviu eles do lado de lá. E agora é lógico que a gente está aqui exatamente para ouvir tanto o pessoal da terra, né? Que são os donos da terra. Tanto também o pessoal da SSP, Secretaria de Segurança Pública. Até porque trata-se de uma reintegração de terras onde, conforme determinação de alguém, né? De algum juiz. Com certeza, exatamente, a gente está aqui para ouvir os dois lados, gente. Os dois lados. E com certeza, com certeza, a gente leva para vocês essas informações exatamente falando, contando um pouco exatamente do que está acontecendo aqui. Essa reintegração de posses que acontece nesse exato momento aqui no Armando Mendes, na zona alerte da cidade de Manaus. As imagens foram editadas PR e reportagem de Denivaldo Oliveira para o portal ITV CM7 Brasil. Manaus e o mundo cabem aqui.